E aí pessoal, estamos aí fazendo mais um tosinho, o compressor está aí com todo o vapor, estamos dentro da minha residência aqui, o maquinário está ali dentro. E aí o irmão Rogério, operando a máquina, graças a Deus já deu água já. Não faz tanta bagunça né, a gente procura manter um pouco organizado, faz mais barulho é o compressor mesmo. Vai atender a Ponta Grossa e região, lá do Paraná.